Com o Barcelona, ó. Primeiro gol foi do Bayern. Penatia. Penatia, o marroquino. O primeiro jogo é que definiu o Barcelona. Logo com as 7 minutos, mas mesmo assim o Bayern tentou com as 7 minutos. Logo na sequência do primeiro gol, o Neymar jogou. O Bayern não ia nunca tirar a diferença com o Barcelona. Primeira bola que o Messi pegou, já colocou o Suárez na cara do gol. E o Suárez passou para o Neymar. O Moia está pedindo impedimento que não houve. Não teve. Impressionante como o Suárez tem evoluído também. De novo aí. O Messi lembra o Mancini também jogando. Ah, sim. Aí o Neymar teve tempo de matar e matar. Quando o Messi está vomitando, né? O Boteca agora não caiu, mas virou o Boteca. Ele disse que cair não cai mais não. Agora o Bayern para definir também é uma coisa. Eu acho que essa bola entrou. Entrou não? Você pode até achar, mas entrou não. Ela tem que errar toda. Entrou toda. Entrou toda. Olha só. Olha lá, entrou toda. Entrou não. Entrou não. Faltou uma peradinha ali, ó. Olha o Lewandowski, como tu sabe definir bem, bateu. E o goleiro alemão também é muito bom, o goleiro do Barça. É, mas ele tocou ali, ó. Ele ainda fez igual o Pedro. A jogada de futsal também. E aí mais uma. Agora é o Miller, né? Miller colocando. O torcedor do Bayern não estava se importando com o placar, continuou fazendo festa. É o que o Guardiola falou, o Guardiola falou, vamos nos despedir da Champions, mas vamos nos despedir com vitória. É igual... Falou pra mim, eu tive com ele. Igual vocês podem fazer hoje, né? Não, nós não. Vocês é despedido da Copa do Brasil com a derrota. Não se...